Música Estamos de volta galera e bem vindos a mais um vídeo Dessa vez vamos dar continuidade a nossa série no Terraria Leve travadinha aqui Então galera eu tenho novidades Primeiro, acho que a mais legal É que eu consegui esse pet dinossauro aqui E foi bem difícil de conseguir ele Mas eu vou já ensinar Inclusive ele é bem legal de se... Quer dizer, ele não faz nada mas Ele é... Ele vai... Ele só segue você e tal Ele não dá dano, não morre Não toma dano nem nada Mas é um pet mesmo, só de zoeira Então eu fiz umas mudanças aqui, umas belas mudanças Tem um slime aqui, eu nem percebi Tá, mudanças foram grandes, mas enfim Pra conseguir esse dinossauro o que que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês lá Eu achei essa máquina aqui ó Extractinator é o nome dela E o que que você faz? Você pega esse minério aqui O Silt Ou o Ash E aí ó Você coloca e equipa ele na sua mão E joga na máquina Clica com o botão esquerdo Ela vai gerar ó Minérios Variados tipos de minérios Você tem uma pequena chance De conseguir um âmbar Com mosquito Deixa só eu ver Aonde exatamente tá esse âmbar Eu guardei ele em algum lugar Aqui Âmbar mosquito E aí você equipa ele E clica Você sumonou um baby dinossauro Dossauro BB Dira infinito Você pode passar pros seus amigas e tal Esses aqui são alguns itens que eu consegui Eu consegui esse braço de zumbi Consegui a Star Furry Nas Ilhas Sultanas Consegui esse Pé de Pato Consegui a Light Ice Blade E teve uma Goblin Army Eu consegui um Harpoon E um zumbi Dropou um Skimokaloat Enfim Eu dei uma boa ajeitada na casa Trouxe alguns NPCs pra cá E agora a gente vai Eu vou Eu tô afim de minerar um pouco de Meteorite Que caiu aqui Apareceu aquela mensagem Meteorite has been landed Mas antes disso Eu quero matar um boss O Brain of Cthulhu Então a gente vai matar o Brain of Cthulhu Primeiro deixa eu pegar um arco Que a gente vai precisar Vou pegar esse arco de ouro Vou deixar a pistola E vamos esperar ficar de noite Então quando ficar de noite galera Eu volto Beleza? Então galera Voltei O sol já meio que se pôs Então eu tô entrando aqui Esqueci o nome desse lugar É tipo a Corruption Só que não Tá ligado? É Corruption vermelha Então Vamos lá Summonar O Brain of Cthulhu É que nem Summonar o Winter of World Mesmo esquema Ai 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 Tô chato Tô bom de vir Vamos lá Já deixei meio que aberto aqui Pronto pro vídeo Quebrar logo O Brain of Cthulhu Has a will Então ele já tá aqui galera Ai Ai Então ele vai começar a lançar esses olhinhos O que eu tenho que fazer é Atingir esses olhinhos Nossa Eu sou um animal Eu vou morrer Em pleno vídeo Tá ligado? Até porque eu cometi um erro Vou lutar com o bicho no lugar fechado Primeiro erro Eu vou morrer Então galera Dica do dia Não lutem com esse bicho no lugar fechado Ele vai Vai sumir Então eu vou fazer de um jeito mais fácil Eu vou summonar o bicho Porque eu tenho aqui o item pra summonar ele Pra você fazer o item summonar Você tem que juntar Olha Você tem que juntar 10 vertebrae Que é o item que cai daquelas aranhinhas Deixa eu pegar aqui o item pra summonar Tá aqui Tá aqui Blood Spine Beleza Esse é o item usado pra summonar o bicho Eu vou pegar aqui umas Uma Umas poção de Aumentar dano da flecha Vou pegar uma poção de HP grande Vou pegar Vou pegar uma poção de defesa Deixa eu ver onde eu ta Just a minute Aqui Defesa Tem mais uma poção aqui Que eu queria pegar Não é só essa mesmo Não pera Novelizinho de atakers Also take damage Rental Visibility É Acho que só tem essas Duas poções Vezes Então vambora galera Até porque é uma boa caminhadinha Eu não vou tomar as poções agora Obviamente Porque até eu chegar lá Elas vão ter Sendo consumidas já Esqueci de summonar O dinossauro O Baby Dino Velociraptor Mas o item ta lá Então Depois na volta A gente summona ele Então vamos Summonar o bicho Num lugar fechado Pra não dar merda Agora deixa eu ver O que esse item faz Ele parece interessante Pelo que ele Ele summona uma Nuvem de Que da hora Death item Que massa Porém o dano dele Parece ser bem baixo Mas o bom é que ele Dá ataque em bastante quantidade Fica chovendo Parece ser útil Vamos summonar o bicho Aqui então Num lugar aberto Que vai ser muito mais fácil Vamos ver se O louco O dano dele é altinho Sim Que vai ser útil Contra o bicho Ainda mais o bicho Que é grande E tal Vamos tomar Poção Tomar essa Tomar essa Aqui E a gente vai Summonar o bicho Ai bicho Ai bicho Deixa eu deixar essa nuvem mais Se a gente matar esses olhos Esses Pequenos Olhos O bicho vai ficar Meio Meio Mais bravo E tal Ele vai ficar Só o cérebro Não vai ficar Se esses olhos Chatos Vão atrapalhar Entendeu Esses creepers Não é verdade Mas a gente tem que matar Esse olho Para poder atacar O cérebro Entre as coisas Entendeu Esse olho Droga um minerinho De Krim 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 Tani Krim 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 Tani Tipo Demonit Se não me engano Tem a mesma defesa E tal Praticamente As mesmas Caramba Essa chuvinha Dura bastante Tá sendo útil Olha ali Sinceramente É um belo De mim Cadê o olho Olha o tamo olho Aqui vai ter que ser Nossa Nossa Não Nossa Não conseguiu acertar Jesus Aí Agora É a segunda parte Usando flash Exclusive E evitar É mais fácil Né Onde Isso Tá sendo útil Isso Não É Isso Deixar No véio Aqui Isso Não É Isso Não No véio É bom Ver aquela Horda De 1.000 De 1.000 De 1.000 Ah Galera O lugar É É Bem Mais fácil De 1.000 Vamos Matando Isso Deixar No véio Tem uma leve chance de dropar o Trophy dele, que seria tipo um troféuzinho, então acabou não dropando. Então vamos descer lá galera, e destruir mais orbs lá, coraçõezinhos, pra dropar mais itens claro. E basicamente esse vai ser o episódio de hoje, matar o Brain of Cthulhu, e vamos ver se a gente consegue algum outro item raro, tipo aquele canjadinho, não sei se é raro, mas tipo item único. E aí no próximo, no próximo episódio a gente vai pro Hell, eu já tenho a passagem aberta lá, inclusive eu já fui lá, dei uma explorada bem pro base assim, bem pro pouco, fui lá mais pra coletar uns itens mesmo, que eu tava precisando, tipo de enfeite, agora lá no Hell tem bastante enfeite, então eu fui lá coletar uns itens pra enfeite, e aí a gente vai lá agora pra dar, opa aqui, eu já destruí, agora a gente vai lá pra dar uma explorada mesmo, mas no próximo episódio, deixa eu ver aqui, pra quem não sabe, pra sumonar o bicho tem que destruir 3 coisinhas desse aqui, então eu vou destruir 3 e depois eu vou voltar pra casa, vou matar ele de novo. Ahn, dropou outro negócio daquele, outro Crimson Hood, só que a primeira tem os encantamentozinhos, ó, 8 de damage é mais, 8%, 4 de speed, e 3 de critical strike chance, já esse outro que dropou não tem nada, tipo um link, aqui ó, dropou o vertebrae, se você juntar 15 desse vertebrae e for aquele baúzinho que tem ali, com aquele monte de olho, você faz o spine lá pra sumonar o bicho, zelous Crimson Hood, dropou outra Crimson Hood, só que zelous, uff, acho que só vai dropar Crimson Hood mesmo, queria que dropasse um musket ou algo assim, ó lá, o próximo que eu quebrar, ó lá, tem aqui do lado, tá vendo aqui no mapa, aqui do lado tem mais desses coraçõezinhos, derrota em fork, esse item parece interessante, uuuh, esse item é interessante, mas eu vou, deixa eu ver ele, voltar pra casa, sou o cuzão mesmo, corra da batalha, deixa eu minerar essa árvore que cresceu, minerar não, lenhar essa árvore que cresceu, deixa eu ver se esse item, esse Hood, faz o que eu tô pensando, se ele fizer vai ser perfeito, não, ele não sumona embaixo da terra, opa, mas a chuva pega, nossa cara, ó, vou matar os bichos aqui embaixo, vai ser fight 1, deve ser um pouco demorada, mas ó, eles não ficam mexendo no saco, não consigo dormir na cama, enfim, aqui galera, eu tô querendo fazer o altar de todas as armaduras, vou tentar fazer em ordem de defesa, até porque eu tô meio com preguiça de fazer isso à risca, mas eu vou tentar, então deixa eu pegar o resto de Demon, 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 Demon que eu tenho aqui, pra mim já acabar com eles, terminar de fazer tudo aqui, o minério, já deixar certinho, pra fazer o Cream Time, você vai precisar só do Cream Time em ordem, mas pra fazer as armaduras, você vai precisar desse Teaser Sample aqui, deixa eu ver se eu tenho mais esse Teaser Sample em algum lugar, deixa eu guardar essas coisas aqui já, isso aqui, olha que depois desses repetidos, talvez eu venda, eu vou guardar o arco, eu não vou precisar mais dele, essa Emerald Staff, eu vou guardar também que eu não vou precisar mais dela, vou jogar fora um arco, enfim, deixa eu ver se eu tenho mais aquele minério, ah, tem aqui o Teaser Sample, deixa eu ver se eu tenho mais, acho que eu não vou ter mais, eu não tenho mais, então vamos lá, craftar, e eu já vou encerrando o vídeo por aqui, passou um pouquinho do tempo, mas enfim, a bota dá 6 defesa, o que eu tô usando dá 3, o capacete que eu tô usando dá 4, esse aqui dá quanto? Dá 6, acho que eu não vou ter pra tudo aí, 20 e 15, pum, só vai faltar 4 Cream Sunny Bar, 4, eu vou fazer o que, o capacete ou a bota, eu vou fazer a bota, os damage, eu vou fazer a bota, puta que sacanagem, e essa Meatball aqui, não vou fazer não, pegar esses outros itens aqui, então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, clique em gostei, favorita o vídeo, dê aquele joinha, e gostei, é a mesma coisa, seu animal, favorita o vídeo, compartilha aí com os seus amigos, pra dar, pra me ajudar, claro, sempre né, podendo aí dar aquela ajuda, sempre é bom, ah, e, ah, eu tenho mais Cripton Bar aqui, eu tinha mais Cripton Bar e não tinha lembrado, então vai dar pra fazer o capacete, que faltou, aí, beleza, acho que vai dar pra fazer até mais um item aqui de zoeira, deixa eu ver, já tenho pecado se fosse assim, não, esse aqui não, vou fazer o martelo, porque meu martelo é zoado, 50, opa, 25 Hammer Power, esse aqui é, mas esse aqui é o que, Very Slow Speed, esse aqui também, 55 Hammer, vou fazer porque ele é bonitão, eu já jogo esse último, então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo episódio, beleza? Então, fui!